Fala galera, olha o Luciano Paique aqui na Cômito da Polêmica BBB Fred Nicasio e Gustavo Cowboy Esses são os vilões da edição do BBB 23 Olha, pelo que eles vêm fazendo no jogo, sim Os dois falam uma coisa para as pessoas E vendo as imagens, vê que é totalmente diferente do que eles falam Principalmente esses dois, Fred Nicasio e Gustavo Estão pegando muito no pé do Christian por ele fazer jogo duplo E ele fez sim, também estão pintando ele como um dos vilões Mas assim, Fred Nicasio e Gustavo estão sim manipulando a galera Eles estão conseguindo se passar de bom moço para algumas pessoas E com isso influenciando no jogo delas sim Fazendo com que essas pessoas sigam a estratégia do jogo dos dois Mas e você aí, concorda que Fred Nicasio e Gustavo São os grandes vilões do BBB 23? Segue aí, curtam o vídeo Fui!